Eu entrevistei Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, recentemente em Salvador, num projeto chamado The Latvian Talks, comigo lá em... na Bahia Marins, rodo. E ele falou um negócio que eu achei fantástico. Ele falou assim, olhando em retrocesso, tudo que aconteceu antes me trouxe ao lugar que eu estou hoje. Sim. E a gente vai... De uma coisa que não tem nada a ver com a outra, aparentemente, mas quando você olha pra ela e fala, nossa, então por isso que eu fiz aquilo. E Steve Jobs falou isso, e Justo falou isso pra mim. Connect the points. Cara, é como se fosse assim, meu Deus... E aí no meu livro, no Mapa da Coragem, eu até falo isso. O roteiro da nossa vida é muito genial. E a gente não faz ideia disso quando a gente está no meio do furacão, mas o roteiro é genial. E eu vou contar um pouco desse roteiro. Eu sou baiana, nasci numa cidade do interior chamada Jequié, meu pai era gerente do Banco do Brasil, e a gente era obrigado a mudar de cidade a cada dois anos. Porque ele não podia fazer laços de amizade nas cidades. Olha que louco. E é muito doido isso, porque eu registrei isso na minha cabeça de pequena, e eu falava, eu vou fazer os laços. Eu vou fazer meus laços onde quer que eu esteja. E eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, de mais de 20, 30 anos, mesmo tendo feito 25 mudanças entre cidades, estados e países. Mas eu registrei aquilo pequeno e falei, eu não acredito, eu não posso viver uma vida onde eu acho que as amizades não podem ser... ter profundidade, porque eu tenho que ser obrigada a mudar. Era uma regra de compliance lá dele. Era uma regra de compliance, porque imagina que o gerente do banco, na época, era quem liberava empréstimo. Você não podia fazer amizade com as pessoas. Não podia ter essa relação pessoal. Então, a gente cresceu com isso. E aí, a gente mudava a cada dois anos. Mudava no meio do ano, entrava na escola no meio do ano. Quando você é pequenininha, beleza. Mas você vai ficando adolescente. É muito difícil isso, né? Você vai entrando. Então, eu estudei em nove escolas ao longo da minha infância até o terceiro ano e fazia vestibular. Fiz vestibular pra jornalismo. Meu irmão mais velho dizia que era a única forma que eu tinha de me aparecer. Era fazer jornalismo. Eu já era essa pessoa que gostava de falar, que gostava de microfone. Era aquela menina que meu pai dizia que tinha um queixo duro, que era meio ousada, assim. Eu sempre fui meio diferente. Vou te dar um exemplo. Treze anos eu fui assistir Titanic no cinema, no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. E eu ficava no cinema assim, meu Deus, eu vou vender coisas de Jack Rose. E aí fiz minha tia me levar na Feira Guai, na Feira de Santana. Comprei um monte de canetinha, agendinha. Lembra disso como hoje. E vendia na escola. Porque na minha cabeça, aquilo era um negócio fantástico, porque eu tinha que surfar naquela onda. Então, eu era essa criança. Eu cresci sendo essa pessoa. Fiz jornalismo. Odiei a faculdade. Na UFM em Salvador. Chamava de faconha. Era uma galera chegada na maconha. E o estereótipo da Patricinha ali, naquele ambiente. Fui fazer intercâmbio na Espanha. E foi a minha primeira vez que eu fui morar fora. Fiz faculdade de comunicação na Espanha durante um semestre. Voltei, me formei. Trabalhei na Central do Carnaval durante muitos anos. Desde os 17 anos eu entrei na Central do Carnaval, que é a maior empresa de carnaval, que faz a festa de carnaval de Salvador. E lá eu fiquei quatro anos na Central do Carnaval. Me formei. Fui morar na Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui aprender inglês para ser trainee de multinacional. Tenho um parêntese antes. Quando eu estava na Central do Carnaval, no final da Central do Carnaval, eu entrei num programa na Band, chamado Se Divirta na TV. Imagina você ter 18, 17, 18 anos e ficar rodando com as bandas. Svete Sangalo, Cláudia Leite, o Brasil todo. Onde eu achei a ir, a gente ia atrás fazendo essas coberturas. Então, eu tive ali dois anos no ar, na Band, fazendo esse programa de entretenimento. De novo, é o jornalismo, é o programa de entretenimento. Você vê que o podcast do futuro... É o microfone. A palestra do futuro. Isso já existia uma plantinha lá, desde... Eu tenho 39 e hoje, mas faz 20 anos. E aí fui para Londres para fazer trainee, para aprender inglês, para trabalhar no multinacional. porque o programa tinha acabado, a Central não fazia mais sentido, eu estava formada, a vida adulta chamando ali. O seu pai te puxava para esse lance de ter uma carreira, tipo, bancária? Seguir trainee de uma grande corporação ou não? Eu sempre fui muito boa para convencer as pessoas do que eu queria fazer. Então, meu pai vinha conversar comigo e eu já tinha tanto argumento, passe. O que eu queria fazer, que ele, tipo, ele ouvia, ouvia. Até cansava. E ele acreditava que... Eu falei, meu pai, a gente vai para Londres, eu preciso aprender inglês, meu pai. Olha aqui, aí eu mostrava, eu queria ser trainee da Natura e mostrava os números. Eu sempre fui essa pessoa meio... Quando eu quero uma coisa, você arranca a minha cabeça, mas você não tira o que tem dentro. Tipo assim. E aí ele falava, tá bom, né? Vai vender o carro? Aí vende o carro. Tá bom, vai anunciar. E aí ele ia providenciar o anúncio, minha mãe, super parceira e tal. E aí fui para Londres. Quando eu cheguei em Londres, a Libra era 6 para 1, amigo. Estourou, o dinheiro deu para um mês. E eu falei, vamos trabalhar. Aprendi a fazer crepe. Aí entrei numa creperia, comecei a trabalhar numa creperia e eu fiquei completamente louca por aquele mundo. Porque o crepe era fast food. Não existia food truck no Brasil nessa época. Estou falando de 2008. Não existia food truck no Brasil. Era fast food. O negócio era barato, saudável, rápido. Eu falei, gente, eu vou ficar milionária. Eu vou franquear crepe para o Brasil inteiro. Eu vou ficar milionária. Gustavo, eu fiquei louca. Enlouqueci a pessoa que tinha ido comigo, Fernanda. Enlouqueci o gerente da creperia, que chamava Pirrique Guarnieri, que era um francês, que era meu gerente em Londres. Comecei a trabalhar na Subway, porque aí eu queria entender tudo de fast food. Depois comecei a trabalhar num bar, porque eu queria entender tudo de bebida, porque eu ia abrir o meu restaurante no Brasil e ia ser a maior franqueadora de creperia do planeta. Creperia da Fabi. Ia ser mais crepe do que a Carajé e não tinha quem tirasse da minha cabeça que eu ia vender mais crepe do que a Carajé em Salvador. Voltei para o Brasil. Convenci o pobre do meu pai a investir, na época, 33 mil reais. Fernando investiu 33 mil. Sandro Ferreira, que era o outro sócio na época, investiu umas 33 mil e a gente montou a sociedade. Importei o equipamento da França. Trouxe o carrinho de crepe da França. E o gerente, Perriguel Guarnieri, trouxe da Inglaterra para a Brasília, para a Bahia também. Foi morar lá. Eu não sabia onde é que esse homem ia morar, mas ele queria tanto. Ele tinha uma alma de baiano maravilhosa. Meu filho, inauguramos. A crepe... Eu chamava Crepe da Barra. Quando a gente inaugurou isso, eu fiz show de netinho. Uma festa gigantesca. Era para ser só food truck e a gente abriu um restaurante. E a gente faliu com requintes de cagada que você não é capaz de imaginar. Mas eu fali assim, com gosto de gás. No auge da falência, a gente ficou quase três anos abertos, de 2008 a 2011. No auge da falência, eu descobri que estava grávida. Caralho. E aí, falei, cara... E aí, tem um livro escrito, não faço o que eu fiz, baseado em um fracasso real, que tem um spoiler maravilhoso que eu não vou contar. Mas este negócio, aconteceu uma coisa muito bacana. Alguém toca esse negócio hoje, que eu poderia ter vendido e tal, mas eu... Esse negócio foi para alguém que vive desse negócio até hoje. Muito bem, obrigada. Então, é um fim do livro, assim, muito... Do qual eu me orgulho muito. Não deu certo para mim, mas transformou a vida de alguém. E aí, estava grávida, morando em Salvador na época. Meus pais moravam em Aracaju. E estava chegando o Peixe Urbano, lembra? Lembro. Sites de compra coletiva, estava chegando o Peixe Urbano Brasil. O auge dele foi 2012, né? Exatamente. E quando eu estava ali atravessando o final, a primeira oferta do Peixe Urbano em Salvador foi da Creperia. Foi o último tiro de Minerva para ver se a gente conseguia sair do buraco, mas... Não sei se você sabe, mas era tipo assim, um crepe era 10 reais, você vendia por 5, recebia 2,50 do Peixe Urbano, 1,25, 1,25. 30, 60 reais. Ou seja, você recebia 2,50 por um crepe que você vendia... Era uma loucura. E a falência que estava aqui piorou infinitamente. E aí... Só que eu falei, velho, mas esse negócio não foi bom para mim? Esse negócio é bom. Para quem está mais estruturado, esse negócio é bom, porque a gente vendeu 2,200 tickets. Eu tive que entregar 2,200 crepes. Só que muita gente perde. Muita gente compra, não vai. Então esse dinheiro acaba entrando para você do mesmo jeito, você não entrega o produto, ali tem uma margem que dá uma equilibrada. Mas para mim foi péssimo. Terminei de falir, a última pá de carro foi jogada na minha cabeça ali. Mas eu falei, cara, esse negócio é maravilhoso. E aí entrei na equipe do Peixe Urbano. Falei, escuta, você não está precisando de gente para montar essa equipe de Salvador, não? Ele falou, estou. E depois eu falei, você não está precisando de gente para montar a equipe de Aracaju, não? Ele falou, estou. Eu falei, então eu vou para Aracaju. Vou implantar o Peixe Urbano em Aracaju. Estou grávida. Meus pais moram lá. Vou morar lá com o meu marido na época. Eu e meu marido fizemos o Peixe Urbano lá em Aracaju. A gente foi morar junto e tal. E estou com o Peixe Urbano. E vou dizer uma coisa. O Peixe Urbano tinha mil funcionários espalhados pelo Duarte inteiro. A gente, todo mundo de home office, cada um dentro das suas casas. E eu nunca trabalhei numa empresa que se comunicasse melhor do que o Peixe Urbano. O processo de comunicação... Eu aprendi a escrever e-mail. Eu aprendi a me comunicar através do Peixe Urbano. Porque era uma forma muito fluida de trabalhar. E aquilo foi muito importante para mim. Depois eu nem sabia que isso era importante para mim. E nem precisou de uma pandemia para ensinar eles a fazerem isso. E enquanto chegou a pandemia, eu era PHD nisso. Porque eu tinha trabalhado nesse ambiente onde as pessoas estão longe e têm que se comunicar de uma maneira muito assertiva. Então, para mim, foi muito bom. Fui para o Peixe Urbano. Aí não podia mais ficar casal no Peixe Urbano. Um dos dois tinha que sair. Quem sai? Você. Por quê? Porque eu sou mulher com filho. Você tem um homem e uma mulher com filho. Um dos dois sai. É natural que a mulher saia. O que é uma puta sacanagem. Porque quem fazia as vendas daquela merda era eu. Mas enfim, saí. E aí eu fiquei desempregada. Ainda estava super falida. A gente devia 60 mil do banco na época. O preço da minha falência. Eu estou falando de 2008. O salário mínimo era 480 reais. 60 mil naquela época equivalia, sei lá, 100 mil hoje. Vamos lá.